Olá, mais um vídeo sobre esse método Ritmos. No último vídeo nós falamos sobre a divisão do tempo em três partes iguais e os ritmos que deles surgem as tercinas, as tercinas de semínimo, as tercinas de concheia, etc. Agora nós vamos começar a combinar os ritmos, os exercícios muito simples, as primeiras páginas de combinação começam na página 23 e eu vou dar alguns exemplos de como trabalhar isso, basicamente a gente começar a aprender, começar a tocar esse ritmo, misturar eles uns com os outros. Se vocês olharem a partir da página 23, cada linha tem três exemplos, três combinações diferentes e vão misturando. Dessas primeiras páginas eu só vou trabalhar com a com a subdivisão do tempo em duas partes, ou seja, já pensando no tempo aqui, os exercícios estão escritos em quatro tempos. Então vai ser um e, dois e, três e, quatro e, um e, etc. E em relação ao banqueteamento, eu já tenho falado com vocês nos outros vídeos, a gente tem duas opções básicas, tem várias, mas basicamente deveria trabalhar com duas, uma é com a mão só, um e, duas, todas as notas tocando com a mão direita e outra a gente pode tocar, que geralmente serve para andamentos mais rápidos, é tocar as notas, os tempos com a mão direita e o zeis a metade do tempo com a mão esquerda. Eu vou dar exemplo dos dois. Como que eu acho que seria interessante estudar isso? Você pode pegar o metrônomo. O meu tá sem, pra não perder muito tempo de vocês. Podem começar bem mais lento do que isso, não tem problema. O meu metrônomo tá tocando sem mínimos. Três, quatro, um, dois, três, quatro. E eu começo a tocar várias vezes cada exercício. Número um da página 24, por exemplo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Número três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. 1, 2, 3, 4 Posso fazer isso a página toda Até o centro ficar seguro Depois eu posso tentar tocar a página inteira Duas vezes cada exercício Três vezes, quatro vezes cada exercício Ou até uma vez cada exercício Vou tocar as duas primeiras linhas Do 1 ao 6 Duas vezes cada exercício 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Legal Aqui que eu fiz, toquei duas vezes cada exercício, ou seja, seguiria a forma que você escolher, se estiver lento, você pode botar mais rápido, se estiver rápido, você pode botar mais lento. Geralmente é melhor botar mais lento para resolver isso. Outra opção, a partir do momento que já está pronto, você vai cair, vai começar de novo e vai trabalhar agora com outro baqueteamento. Número um, os zes vão estar na mão esquerda. Número um vai ser, por exemplo, isso. 1, 2, 3, 4 e 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 1, 2, 3, 4 pode também botar. Eu fiz aquela vez, eu fiz duas vezes cada exercício, agora eu vou fazer uma única vez cada um e vambora. Os seis primeiros. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois e três, quatro. Um e dois, três, quatro. Um, dois e três, quatro. Um, dois, três e quatro. Legal? Esse é o início. Você pode fazer usando essa mesma pulsação, subdivisão, todos os exercícios até a página 27. Essa é a primeira parte do estudo para a gente entender todos os ritmos que são oriundos da divisão do tempo em duas partes iguais. Estou num compasso quatro por quatro. E mais uma dica. Se você quiser tocar em outros compassos, você pode simplesmente eliminar, escrever os seus próprios exercícios baseados nos que estão aqui um tempo a menos. Já é uma prática interessante que você começa a escrever suas próprias coisas e criar as suas próprias coisas. Papel, caneta ou lápis e sai escrevendo sua música. Pensa menos técnico e mais musical, até se for possível. Valeu? Bom estudo para vocês aí. Obrigado.